Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, a gente é um canal que é voltado para o torcedor, é voltado para você, torcedor alvinegro, e a gente vai sempre representar essa camisa, esse escudo, essa instituição. Vamos falar sobre Jefinho, ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele, sobre ele ter contratado um atacante para ele aprimorar a situação dele em finalização, isso é muito raro, tá gente? Nenhum jogador contrata alguém para ele aprimorar a finalização, e no primeiro jogo, após ele contratar, ele já fez três gols, E aí a gente olhando as redes sociais, a gente olhando o Twitter, o Instagram, eu vi um comentário bem pertinente, falando, olha, ele já fez mais no futebol europeu do que o Gabigol, o Gabigol ele rodou, se eu não me engano foi para o Benfica, foi para o Internacional de Milão, rodou aí na Europa, e o máximo que ele fez foi um gol, ele balançou a rede uma vez. E lá no primeiro amistoso, né? Contra, na verdade, um jogo treino contra um time da terceira divisão inglesa, ele fez três gols em menos de dez minutos. Então, você vê como o Jefinho está focado. E você vê também jogadores que trabalham com o Jefinho, que já jogaram no futebol europeu, sempre falando que esse cara é um cara fora de sério, é um cara que realmente vai entregar muito, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol internacional. Agora é isso, né? Gabigol, que fez uma carreira aí no Boa, no Flamengo, mas no futebol europeu, não conseguiu jogar, né? Porque lá é diferente, lá você precisa cumprir, taticamente você tem que fazer algo que realmente aqui no futebol brasileiro ainda está abaixo, tem que ser totalmente profissional, tem que jogar todos os jogos em nível hard, né? Nível difícil. E o Jefinho tem tudo para construir uma carreira muito importante, muito brilhante. A gente espera que essa mesma virada de chave aconteça com o Matheus Nascimento, né? Matheus Nascimento, que hoje você olha para ele e você sente uma... Nem sei a palavra que eu devo usar, ele tentou amadurecer, mas voltou a ficar verde de novo, né? Então, a gente espera que nessa temporada de 2023 o Luiz Castro consiga tirar o máximo do Matheus Nascimento. E vamos acompanhar sempre aqui juntos no canal de fogo. Valeu!